E aí pessoal, aqui é o que eu posso falar, é o Fabrics e vamos para um vídeo bem rápido aqui do Minecraft One Block Survive, exatamente, é só uma coisa bem rápida para mostrar uma coisinha assim de nada. Exatamente, que é isso daqui, agora não estou com blocos aqui, peraí, só pegar blocos de madeira serve, exatamente, é isso daqui que eu fiz, que é para ser um spawner de aranhas, exatamente, só para spawnar aranhas aqui, mas pelo visto não é o suficiente ainda para conseguir spawnar as aranhas aqui, as tais aranhas, pois é, simplesmente não é o suficiente, então pelo visto vou ter que aumentar ainda mais o tamanho desse local aqui, né, claro, para poder ter mais chance de spawnar aranhas, porque, é, realmente, hum, sei lá, sei lá mesmo, sério, ou talvez eu acho que ainda dá para fazer alguma modificação aqui, exatamente, deixa eu ver, porque, se eu fosse spawnar as aranhas, claro, só que parece que a iluminação é forte demais, e não é o suficiente ainda, deixa eu ver aqui, quem sabe estou com um pouco mais, tem mais chance de ser mais aranhas, bom, até agora nada está spawnando ainda, simplesmente, hum, é, o que eu fiz aqui foi só mesmo deixar o bloco de altura, né, para spawnar as aranhas, só que parece que não é o suficiente ainda, está estranho até, porque, o que está faltando só, é, mais os objetivos que envolvem linha e lã, sabe, é, completar 64 linhas, é, fazer 5 lãs de cada cor que está especificado aqui, né, exatamente, falta fazer a laranja, falta fazer a roda, cinza clara, cinza escura, a preta, enfim, ainda falta a verde, basicamente, basicamente, realmente, não vai ser tão fácil assim, né, basicamente, não é tão fácil mesmo, ai, ai, enfim, enquanto aqui está spawnando, está spawnando um absurdo de mobs aqui, pois é, enquanto lá não estão spawnando nem aranha, caramba, e olha que ela só tem, é, um bloco de altura só, e tem dois de comprimento de largura, só, ou seja, é o suficiente para poder fazer o spawn de aranhas aqui, não é, mas não está spawnando, enfim, enfim, né, pessoal, bom, é só um vídeo rápido, como eu disse mesmo, só mesmo para poder mostrar uma coisa para vocês e não ficar sem vídeo, pelo menos para hoje, exatamente, então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até lá, e fui!